Oh Jesus, terra de hospitalidade, hoje em ti, oh Jesus, eu quase morro de saudade, oh Oh Jesus, terra de hospitalidade, eu falo novamente, numa esqueletinha, eu quase morro de saudade, oh Jesus, terra de hospitalidade, eu quase morro de saudade, eu quase morro de saudade, eu quase morro de saudade, oh Formosa, Argentina, oh bom Jesus, pedaço do meu Brasil, oh bom Jesus, terra de hospitalidade, Oh Jesus, terra de hospitalidade, eu quase morro de saudade, eu quase morro de saudade, oh Oh Jesus, terra de hospitalidade, eu quase morro de saudade, eu quase morro de saudade, eu quase morro de saudade, oh Oh Jesus, terra de hospitalidade, eu quase morro de saudade, eu quase morro de saudade, eu quase morro de saudade, oh Oh Jesus, terra de hospitalidade, eu quase morro de saudade, eu quase morro de saudade, oh Especial e único, esse 13 de agosto, 8 horas da manhã, é o momento que a gente olha o passado com gratidão, mas olha esse presente vivendo intensamente, Porque é o momento que a gente encontra os amigos E diz o poeta que ter amigos é como arvorear É espalhar os ramos, os galhos É fixar a raiz É o amigo saber que naquele lugar tem sempre uma sombra para se abrigar Tem sempre uns galhos para abraçar É isso que eu sinto nesse momento único Que eu sempre vivo aqui em Dom Jesus No dia 13 de agosto às 8 horas da manhã É muito bom A emoção parece sempre ser a primeira vez que nós aqui estamos Então eu peço o Nino Que toque o Nino enquanto eu Com muita saudade, mas com muita gratidão E aí E aí Então eu peço o Nino enquanto eu peço o Nino Então eu peço o Nino enquanto eu peço o Nino Muito bem, uma saudação Quero saudar Roberto Tatu, nosso prefeito Marquinhos Messias, do irmão Jesus do Norte Saudar o nosso grande secretário de cultura Bob Flávio Saudar o padre Vicente E em vocês eu saúdo a todos os presentes Dizendo mais uma honra e satisfação aqui Dizer que primeiramente Que o Em relação ao nosso querido prefeito Tatu Ele representa Mais do que nada Tudo o que nós Pensamos em termos de bom Jesus Porque Ao ser Bisneto De Gutierrez Figueiredo De saudosa memória Gutierrez Figueiredo Que Prefeito em bom Jesus Fez na verdade Uma grande transformação do nosso município Colaborou decisivamente Para o progresso De nossa cidade E da nossa região E Ele se foi Abruptamente E A sua eleição A sua chegada ao poder Representa assim A continuidade Do que ficou faltando Do trabalho de Gutierrez E a gente percebe Os seus traços Na ação do Gutierrez Porque Era um político Conciliador Uma divisão Extraordana E a gente Observa A sua ação Nesse sentido E Gutierrez E Gutierrez Era um músico Um artista Tocava violino Lá na igreja Presbiteriana Em Roçal E fazia Apresentações musicais Toda a família Figueiredo É uma família Ligada Às artes À música E lá Um Figueiredo Lá de Gomaçu E já disse E radicado de Bonisfrei Disse Que Figueiredo Que não gosta de música Não é Figueiredo E a gente vê Essa dedicação Sua Porque Ao administrador Ele cabe Implementar Incentivar Estimular Colocar as pessoas Certas No lugar De certos E Bob Flávio Representa Uma pessoa Dificada À arte Foram nessa Muito importante E ontem Por exemplo Nós vimos aqui Através Do Do Clube Corre Puxia Capitaneado Pela Marta Salim Pelo Pedro Salim E Somos Colegas de infância Uma exibição Extraordinária Do Clube Corre Puxia Que ano que vem Completa 20 anos De existência É mais Uma comprovação Da veia Cultural Da família Figueiredo Quer dizer Qual é o município Qual é a região Que tem O privilégio De ter um grupo musical Como o Corre Puxia A gente vê um grupo De grupo teatral Aqui e ali Acolá Mas um grupo musical Dessa envergadura Que não deixa nada Desejar os grandes centros Então orgulho Para Bom Jesus E eu tenho dito Qual é o município Que consegue Na sua programação Oficial Ter uma programação Destinada à cultura Como aqui em Bom Jesus do Tabaguana Então isso é um orgulho E nós temos que reconhecer A importância Do nosso povo Do nosso povo De vossa excelência Com o seu grupo E com a comunidade Bom Jesus Dá a mostra Ao mundo De que é possível Fazer Festas Dos municípios Mas com a comunidade Mas com a comunidade Mas com a comunidade Uma ótica Nada Nada Pelo contrário As vezes até estimulam A imbecilidade Que é interesse Internacional Que as populações Sejam dominadas Sejam alienadas Para que Elas sejam consumidoras Sem capacidade crítica E que elas sejam Eleitoras Manipuladas Facilmente E quanto Quando nós vemos Então O desenvolvimento Da cultura Significa desenvolvimento Da capacidade crítica Eu quero parabenizá-lo E Aproveitar E dizer Que esta tela Que o Bob Flávio Solicitou Que eu trouxesse Aqui Foi feita Por uma artista Chamada Fânia Ramos De Minas Gerais Ela é de Rio Novo Rio Novo Tatu Em 1842 José Antônio da Silva Nenê Veio lá de Rio Novo Minas E desbravava Desbravava o Jesus Foi um mineiro De Rio Novo Há 176 anos E por coincidência Uma rio-novense Resolve brindar Bom Jesus Com uma tela Maravilhosa Homenageando Bom Jesus E Bob Flávio Fez questão Não Você vai trazer Essa tela aqui E é interessante Que tem uma canção Um hino Que foi feito Por Rogério Loureiro Xavier Filho do grande Elcio Xavier Ele fez um hino A bom Jesus E eu tinha comentado Com ele Que a visão Desta artista É uma visão De fora Assim como O autor Desse hino A bom Jesus É um autor De fora Ele é filho De uma jesuência E o Flávio E o Flávio Com a sua inteligência Disse São olhares De quem está distante Para também refletir Pessoas que estão presentes Mas estão de certa forma Distantes também Então Essa tela Então Está aqui É uma homenagem Dessa rio novense E a gente fica muito feliz Porque nós temos laços Né O padre Melo No livro dele Da história De bom Jesus Ele disse Que quando chegou aqui O jeton da Silva Neren Construiu três residências Uma residência aqui Onde está mais ou menos Esse prédio Onde está PGS Pedro Gonçalves Da Silva Né Um outro Uma outra casinha Lá Onde fica o colégio branco E o O jeton da Silva Nenê Fez uma casinha Próximo ali Ao rio E ele dizia Ele dizia Uma quase solidão Muito poeticamente Né Apenas Para Fazer um Um elo Entre esta obra A autora E a nossa história Quero parabenizar Tatu E Deus continue A abençoá-lo Na sua gestão E que A gente continue A perceber Esse progresso Cultural Eu acho que é o maior bem Que uma administração pode fazer Aos seus cidadãos Parabéns Obrigado Doutor Da história De bom Jesus Mais do que isso Um guardião Da cultura De bom Jesus Muito obrigado Por estar aqui também Gente Mais uma vez Inicia Uma festa de agosto Através do olhar Da Regina Thanos Emocionada Eu estava conversando Com ela agora há pouco Ela me disse Esse tatu Não com saudosismo Mas com muita gratidão De estar aqui presente Rever os amigos E praticamente é um filme Que a nossa memória Vai Vai relembrando E é exatamente O que todos Aqui passam Passamos A festa de agosto Acima De tudo Além de ser uma festa Um encontro entre os amigos Parece que tem uma magia Que a gente pode Até quem está longe daqui Está em outro país Outros estados Bom Jesus Esses que não podem comparecer Aqui Parece que sentem essa magia Quando dá A semana da festa de agosto Eles ficam um pouco mais emocionados Alguns amigos Me dizem Essa magia Parece que Sai daqui E vai pelo ar Encontrar esses bomjesuenses Que não podem estar aqui São literalmente ausentes Mas sentem a magia Da festa de agosto Em qualquer parte do mundo Em que eles estiverem E isso eu acredito Que só acontece aqui Isso demonstra Que a gente não está A população de Bom Jesus Não aguarda a festa de agosto Só para festa Para festejar Muito pelo contrário É para sentir essa magia Que encanta A todos nós de Bom Jesus E aos visitantes Que sempre Vem nos visitar Nos visitar Exemplo do doutor Humberto Que está aqui Ele vem do Paraná Todos os anos Para participar da festa de agosto Ele tem familiar aqui Ele é contemporâneo Estudou com a Maria Áurea Com o Afonso Borges Eles estavam me contando Da turma dele Todos os anos Ele vem do Paraná Para participar da festa de agosto Muito obrigado Doutor Humberto Eu quero Eu quero dizer ao doutor Gino Que o que a gente faz Ainda é muito pouco Pela cultura de Bom Jesus A gente espera Que no fim No término do mandato A gente tenha Alguns outros legados Para deixar Para o nosso futuro Doutor Paulo Sérgio Cirilo É um grande incentivador Da cultura também Sempre me cobra Que a gente Consiga resolver A questão Do Cine Monte Líbano Do Aeroclube Então é uma questão De tempo E logística Para que a gente Possa cumprir E deixar esse legado Também na parte cultural E histórica Para Bom Jesus Quero desejar a todos Uma festa Em paz Acima de tudo Assim como foi No ano passado Onde não tivemos Nenhuma intercorrência E que esse ano Eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Realizar Uma festa melhor Que a do ano passado Para encerrar Desejo que Deus abençoe a todos Até mais E peço ao Padre Vicente Que faça uma benção final Para todos nós Temos a próxima Senhor Bom Jesus Então Bom Jesus É o dono desta festa E não poderia esquecer O saudoso Padre Melo Que manda suas frases E diz Morre surpresa Nós somos felizes Que moramos Numa cidade Onde leva o nome Do Senhor Senhor da glória Senhor de tudo Então quero pedir a benção Roberto Para você Por Marquinhos A gente sabe muito bem Que administrar Uma cidade Não é fácil Então vocês Sabem muito bem O quanto que é difícil Mas com a graça de Deus A proteção De Deus Vocês vão vencer Por isso vamos pedir a benção Para nós Para o nosso festejo Para a nossa cidade Para a nossa cidade A nossa proteção Está no nome do Senhor Defensa o céu e a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Nós estamos aqui unidos No nome do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Quase um ovo de paulantes. Desde os montes e de antes. E lá no alto do paulado, todos nós, juntos, em prece.